E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Droid e eu vim aqui pra dar um recadinho rápido Esse canal aqui, ele é o segundo, é o meu segundo canal que eu fiz pra tá fazendo live Porque pra quem não sabe eu tinha o primeiro, eu vou mostrar aqui Esse aqui é o meu, o primeiro canal que eu fiz quando eu comecei com esse negócio de live no Youtube Esse aqui é o meu primeiro canal Aí eu fiz uns memes aqui, uns negócios aqui, eu tô postando mais memes nesse canal aqui Aí o que aconteceu? Eu fiz uma live nesse canal aqui Aí nessa live eu coloquei um trecho de um anime Aí a live ela foi, levou uma notificação de direitos autorais Aí eu fiquei três meses sem fazer live nesse canal aqui Obviamente vai acabar esse mês se eu não me engano a revogação Eu vou voltar com live nesse canal aqui Parece que a revogação vai terminar esse mês Aí nesse meu outro aqui no Droid Junior Eu recebi um e-mail hoje de manhã que eu tinha feito uma live de Brawl Stars Parece que a dona do jogo não gostou Não gostou de eu ter feito live de Brawl Stars O jogo não lançou oficialmente ainda Eu devia ter apagado essa live Mas não sei porque que eu não apaguei Aí eles tiraram a live Aí eles tiraram a live Aí eu também vou passar três meses nesse canal aqui sem fazer live Vou Ficar só postando Deixar as lives por um tempo Ficar só postando um vídeo Besteira aí Eu vou estar criando outro canal pra Pra tá fazendo live Se não eu vou estar criando a porra de De canal, né Eu vou estar Tá que nem o David John Criando sete canais Um macho todos os dias Não, tá postando só vídeo aí Voltar aí a Acabar a revogação das lives aí Eu Eu volto com as lives aí Agradecer a todo mundo que apareceu nas lives Que Que curtia as paradas aí Nós jogava junto Então Esperar a revogação acabar aí Mas Por enquanto eu não Por enquanto eu não vou estar fazendo live não, pessoal Só isso mesmo que eu Que eu queria falar pra vocês aí Nós se vê aí no jogo aí Falou